Fala gente, tudo bem? Vitor Gufazio aqui, GPS10 é comigo hoje e pra falar de um piloto em particular, um jovem piloto que vem empolgando muito e que na verdade é uma empolgação que talvez não faça tão bem assim eu vou falar hoje do Charles Leclerc, que é um cara que, bom, vocês estão acompanhando a temporada do Alphabon ele pontuou duas vezes seguidas com a Sauber, que obviamente não é um carro muito bom ele foi super bem no GP da Zeguajão, que foi uma corrida meio caótica, mas ele aproveitou as oportunidades ele foi bem no GP da Espanha, que foi uma corrida normal e mesmo assim ele andou bem é um piloto que já começa a ser apontado como uma futura estrela da Fórmula 1 que já entrou na Fórmula 1 muito elogiado por ter sido campeão da GP3, por ter sido campeão da Fórmula 2 e agora eu acho que a gente está começando a chegar num ponto em que esses elogios estão começando a ir um pouco além da conta hoje no Grand Prix, se vocês entrarem lá no Grand Prix, vocês vão ver tem uma matéria que entrou hoje cedo, uma notícia que entrou hoje cedo que aparentemente perguntaram para o Leclerc lá na Europa, a imprensa europeia, perguntou a respeito de uma possível comparação perguntou ao próprio Leclerc sobre uma possível comparação com o Senna e Schumacher e, pô gente, cinco corridas se passaram, ele pontuou duas vezes mas vamos lá, a gente está comparando o Leclerc hoje com o Eriksson e, como eu disse, estão recém em maio da primeira temporada do Leclerc na Fórmula 1 e a gente vai começar a já falar em futura lenda, futuro campeão do automobilismo sei lá, pentacampeão, hexacampeão, hectacampeão gente, vamos com calma, né? o Leclerc é um bom piloto, é um piloto muito bom, eu não estou colocando isso em dúvida é um piloto desses que a gente está de olho justamente porque ele cria expectativa na gente mas eu acho que é preciso ter muito mais cautela na hora de fazer esse tipo de análise porque, além da verdade, a gente... e aí eu vou fazer um pouco uma autocrítica à imprensa agora porque eu acho que a gente é muito rápido a gente é muito rápido tanto para criticar quanto para elogiar porque eu vou lembrar aqui que não muito tempo atrás o Leclerc já estava começando a ser criticado por conta de um começo um pouco difícil dele na Fórmula 1 ele cometeu erros, o Erikson no primeiro momento estava melhor que ele e agora essa balança começou a... essa gangorra começou a pender mais para o lado do Leclerc e a gente já está vendo uma reação muito diferente no meu entendimento precipitada no sentido de, ok, o Leclerc deixou de ser o pior piloto de todos vai ser o melhor piloto de todos e isso cria uma situação bem desconfortável porque a gente não consegue fazer uma análise correta de um piloto se a gente ficar nessa de, ah, ele é o melhor de todos, ele é o pior de todos a gente sempre que fica nessa gangorra e a gente acaba nunca sendo sensato eu vou aproveitar essa história de um Leclerc que é um piloto, é um futuro campeão para falar de... para pegar o exemplo, por exemplo, do Max Verstappen que no meu entendimento é um piloto que já se mostrou um futuro campeão por quê? porque o Verstappen já ganhou três corridas porque o Verstappen ele está competindo de igual para igual com o Ricardo porque o Verstappen está atuando bem, está tendo uma performance numa equipe de alta pressão como a Red Bull, é óbvio, o Verstappen erra mas eu acho que até aqui o saldo dele na Red Bull é muito mais positivo do que negativo e esse é o ambiente em que se prova se é um futuro campeão ou não e o Verstappen já está fazendo isso a gente tem um outro piloto, que é o Estevano Kohn que também é um piloto acima da média, é um piloto que encanta mas que no meu entendimento ainda não teve a oportunidade de se mostrar como um futuro campeão o grande efeito da carreira do Ocon até aqui é competir de igual para igual com o Pérez que é um belo piloto, mas não é o piloto que encanta todo mundo não está entre os cinco melhores da Fórmula 1 na atualidade e mesmo assim, mesmo o Ocon que já tem para a terceira temporada dele na Fórmula 1 que já tem uma bagagem, já chegou até a brigar por pódio em determinados momentos no passado eu ainda não tenho condições de cravar que o Ocon é um futuro campeão porque o Ocon hoje está na Forcindia que é uma equipe forte pelo tom intermediário, mas não é uma equipe que desponta não é uma equipe que permite que seus pilotos briguem por vitórias com frequência ou nunca na verdade então, se eu não posso fazer essa análise do Ocon qual é que eu vou fazer do Leclerc que chegou na Fórmula 1 ontem? e outro aspecto que é importante se destacar no Leclerc é que hoje ele é piloto da academia da Ferrari e bom, se ele fizer tudo direitinho, o que ele está fazendo até agora mas cedo ou mais tarde ele vai ser piloto da Ferrari e aí é outra história, é uma história muito diferente o Leclerc hoje é um piloto que se ele treinar uma corrida em nono pela Sauber, ele teve um resultado muito bom se ele vai para a Ferrari ele pode treinar uma corrida em segundo ou terceiro e isso é um resultado ruim, dependendo das condições da corrida ele vai ser cobrado mil vezes mais que ele é cobrado hoje na Sauber e existem casos de pilotos que não rendem tão bem sua pressão que quando vão para a equipe maior, não rendem tão bem nesse sentido, os programas de pilotos sempre são muito elogiados no sentido de dar oportunidades para pilotos de render grandes talentos mas são verdadeiros moradores de carne em alguns momentos e isso se fala muito da Red Bull porque a Red Bull tem casos claros como o Kvyat, que começou super bem, afundou e até hoje teve uma declaração do Artem Markerlov piloto russo da Fórmula 2 que diz que ele não quer ir para o programa de pilotos da Red Bull que não gostaria de ir justamente por ser uma espécie de morredor de carne e aí a gente traz isso para o Leclerc que é um piloto que justamente se ele não se cuidar, se ele não fizer o trabalho dele pode ser vítima desse morredor de carne e aí todas essas coisas que são ditas sobre a futura lenda do automobilismo isso tudo cai por terra porque se o cara não é capaz de pilotar bem em uma equipe de ponta na equipe que permite ligar para o Vitória e para o título ele não vai ser lenda nem hoje, nem ano que vem, nem nunca então sim, o Leclerc é um bom piloto mas vamos com calma vamos esperar ele ter uma chance em uma equipe de ponta vamos esperar os anos passarem hoje ele tem 20 anos só vamos esperar ele amadurecer um pouco mais e aí a gente vai poder dar esse veredito final no futuro, talvez a gente tenha uma noção definitiva se o Leclerc é, esse piloto campeão do mundo esse piloto lendário esse cara que vai, talvez, entrar para a história da F1 ou não valeu gente o GPS Deus vai ficando aqui e até a próxima tchau